Música O Startupi vai acompanhar o Spark Awards 2015, a principal premiação do universo das startups, organizada pela Microsoft e pela B Startups. Serão premiadas as principais iniciativas em 12 categorias, votadas pelo júri popular, entre elas, Melhor Aceleradora, Melhor Mentor e Startup do Ano. Música A gente precisa reconhecer quem se destacou no ano e a gente precisa dessa grande festa. Então o Spark Awards nasceu 3 anos atrás, como tudo que a Microsoft faz, em parceria com outros atores do ecossistema e nasceu para que a gente tivesse esse grande momento de celebração. A premiação é democrática, as pessoas votam e escolhem os melhores. Isso não mudou. A gente mudou algumas categorias, a gente vai mudar no ano que vem, e vão acrescentar também uma banca de juízes, mas o mais importante desse prêmio é que ele é um prêmio democrático para descobrir talentos. Então eu diria que pouca coisa mudou e o que mais me importa, e o que mais importa para a Microsoft é que a gente democratize, que a gente descubra os talentos do Sul, descubra os talentos do Norte, descubra os talentos do Nordeste. É descentralizar o empreendedorismo e dar oportunidade para todos no Brasil. É o povo quem seleciona, mas a gente faz uma curadoria muito forte para tirar aventureiros. Então se aquelas pessoas realmente trabalharam nos últimos 12 meses, trabalharam neste último ano, em favor do empreendedorismo, um mentor, por exemplo, a gente pergunta quantas startups ele ofereceu mentoria, o investidor anjo, quantas ele realmente investiu, uma aceleradora, quantas startups foram aceleradas ali, uma assessoria jurídica, quem são os clientes deles. Eles têm que responder isso para a gente, para validar para uma segunda fase, e aí o povo decide quem ganha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto